Na terça-feira, as jogadoras do Unilever conquistaram mais uma vitória na Superliga. A equipe carioca venceu o SESI por 3 sets a 1. Apesar de terem vacilado na terceira parcial, as meninas recuperaram a tranquilidade para fechar a partida. Assim como no jogo emocionante contra o Praia Clube na semana passada. O time super campeão dominou os dois primeiros sets que foram cheios de erros do adversário. A terceira parcial foi marcada por uma instabilidade das cariocas, que se repetiu no início da quarta também. Mas depois de uma chamada do técnico Bernardinho, as atletas voltaram com tudo para o jogo e conseguiram outro triunfo. A Libro Fabi faturou o troféu Viva Vôlei, merecidíssimo pelas grandes defesas. Gabi somou 9 pontos de ataque e 13 de bloqueio e contribuiu com muita garra para a vitória. O desafio era muito complicado e as meninas foram bem. Elas mostraram que estão evoluindo muito a cada jogo. Nós continuamos na torcida pelo Unilever nessa maratona de duelos.